As propriedades rurais que fazem parte da rota de turismo Caminhos Rurais de Porto Alegre chamam a atenção de turistas de todo o país e até do exterior. Natureza e turismo rural são as principais atrações. Agora, você vai rever a Granja Lia, que oferece trilhas e outros atrativos aos visitantes. A Granja Lia é uma bonita propriedade rural de 51 hectares na zona sul de Porto Alegre. Um dos cartões de visita é esta frondosa figueira, que fornece uma sombra amiga e cobre uma imensa área na sede, perto do casaril, onde são recebidos os visitantes. Nesta tarde, os donos de propriedades que fazem parte da rota de turismo Caminhos Rurais estão reunidos com a EMATER, Prefeitura Municipal, agências de turismo e outras entidades. O assunto são as atrações que vão oferecer aos turistas que vêm visitar o estado. Principalmente a questão dos cavalos. A Porto Alegre, por ser uma capital que tem uma grande concentração de cavalos, a gente já teve solicitações de pessoas que vieram do Rio de Janeiro para essa negociação. Então, o que eu vejo em que o turista procura, e talvez aqui a gente possa oferecer nos caminhos rurais, é a vivência do gaúcho. Principalmente o turista estrangeiro, ele vem procurando isso, ele quer saber a cultura local do povo e eu acho que nesse ponto que as propriedades aqui dos caminhos rurais devem explorar. Mostrar um pouco do artesanato, o preparo do churrasco, do chimarrão, para conhecer mesmo a parte cultural da cidade. Os proprietários da Granja Lia são o Luiz Carlos Bel e sua esposa, a Isabel. Com o Luiz Carlos, fizemos uma rápida visita à propriedade, que oferece trilhas e outras atrações aos visitantes. É, no caso, uma boa gastronomia, com comidas preparadas em panelas de ferro, fogão a lenha, preparadas por nós, por nossos familiares, eu, a minha esposa, mais uma funcionária, comida caseira, em geral, não é que mais solicitado. Além disso aí, também vivências, observação de fauna e flora, atividades como a possibilidade de acampar na propriedade, temos um açude bastante grande aqui na propriedade, e é possível acampar, pescar, passar o dia. Na trilha do arroio fica o pomar. As frutas são vendidas nas feiras orgânicas da capital. Nós temos pomar, pomar de cítricos, pêssego, ameixa, caqui. Os cavalos são os principais hóspedes da propriedade. E, além dessa atividade, tem pensionato de cavalos a campo. Perto do arroio, encontramos uma armação de bambus e restos de fogueiras usados em um ritual andino semelhante à sauna. Duas vezes ao ano, nós recebemos aqui grupos que fazem essa cerimônia chamada Cainap. É uma cerimônia de origem dos Andes, do Chile, não é? E são pessoas que utilizam o fogo e a água nessa cerimônia. Funciona da seguinte forma. Naquela oca, vamos dizer assim, aquela ali colocam uma lona, não é? E aqui atrás, eles aquecem aquelas pedras. Aquelas pedras ficam incandescentes. No centro daquela oca, abrem um buraco e colocam aquelas pedras incandescentes lá. As pessoas ficam todas ali dentro. E preparam também um chá com ervas, que eles mesmos trazem, como vários tipos de ervas. E todas as pessoas ficam ali e começam a jogar esse chá naquelas pedras em brasa. E isso levanta um vapor. E todos ficam ali por cerca de 15, 20 minutos, meditando e conversando. E tomando um suor violentíssimo ali dentro. Funciona como uma sauna. Exatamente, como uma sauna. Saem dali depois desses 15, 20 minutos e vão até a água. No caso, que tem um arroio que passa aqui. A água é limpa, né? E aí tomam uma ducha de água fria. Os açudes produzem peixes e também são atrativos para os turistas. Temos também tanques de piscicultura. Além disso, turismo rural, nos últimos anos, né? Atividades como a possibilidade de acampar na propriedade. Temos um açude bastante grande aqui na propriedade. E é possível acampar, pescar, né? Tem que passar o dia, né? A fauna nativa é outro atrativo. Aliás, são os donos naturais do local. Capivaras, temos aqui ratões do banhado. Então, uma visualização dessa flora, dessa fauna, no caso, é muito legal. Este belo túnel de bambus nos leva a outros açudes da propriedade. Aqui também é outro recanto onde os cavalos se sentem à vontade. Na Granja Lia, os turistas têm oportunidade de conhecer um belo pedaço de natureza em plena capital gaúcha. E aí Tchau, tchau.